Padre Senhor meus irmãos, passou a Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira em Ferraz de Vasconcelos para mais uma vez a gente meditar numa porção da Palavra de Deus Palavra de Deus que nos dá vida, nos renova, nos dá ânimo para continuarmos a nossa caminhada cristã neste mundo tenebroso antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações conversa conosco, conversa conosco, quiser nos conhecer nossa igreja é uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus Brasileira e teremos muito prazer em recebê-los em um dos nossos cultos está ok? E vamos meditar na Palavra de Deus porque sem a Palavra de Deus, meus irmãos, neste mundo as coisas estão ficando difíceis o que mais nos preocupa enquanto servos de Deus, nessa tentativa de servir a Deus é a confusão, muita confusão com aquilo que se diz eu gostaria de mandar um grande abraço para os meus alunos lá de Pirituba iniciamos o semestre de 2019, o primeiro semestre de 2019 com uma disciplina bem interessante, apocalíptica de Ezequiel e a gente lendo o texto de Ezequiel, fazendo uma exegese, interpretando aquela linguagem simbólica apocalíptica de Daniel, desculpa, de Ezequiel com toda aquela tipologia, aquele simbolismo das ações que o próprio profeta fazia em si mesmo que Deus mandava a gente vê como é difícil, nós chegamos à conclusão ontem e como é complicado ser profeta, profeta e neste pensamento, eu quero fazer essa reflexão já no Novo Testamento, no Sermão da Montanha, capítulo 5 no verso 11, um grande abraço para os irmãos Vinícius, para o Pedro, para a irmã Andréia, irmã Isabel para a irmã Carla, que iniciou ontem conosco vamos pegar firme nesse semestre, temos disciplinas interessantes lá em Vinícius do Bairro e vamos aplicar a Palavra de Deus em nossas vidas porque sem ela é complicado e vamos ver se a gente consegue alcançar esse quilate de profeta mas vamos lá Mateus, Evangelho de Mateus 5.11 que diz Deventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo de serem todo mal contra vós regozijai-vos e lutar, porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós Glórias a Deus Irmãos, a questão é a seguinte existe Ns, milhares de promessas que ainda não foram cumpridas contudo, por algum motivo e nós sabemos qual é, que é o motivo da ganância humana do mal entendimento em relação a Deus desde o tempo dos hebreus do Egito eles reclamavam que não tinham coisas lá no Egito nós éramos escravos, mas tinha comida éramos escravos, mas tinha carne éramos escravos, percebe? Coisa ter ter coisas é melhor do que ser o constante conflito do ser e do ter é ser ser humano ser gente conhecer ser não é tão importante quanto o ter as redes sociais estão aí as pessoas se expõem de uma maneira tão extravagante não sei nem que palavra usar tentando mostrar alguma coisa que as vezes não é mas enfim deixa isso para um outro momento vamos pensar nessa questão de ser cristão do caráter profético da coisa uma nação de reis e sacerdotes era uma promessa do antigo testamento depois ela é citada no novo que Deus levantou e cumpriu nos cristãos essa nação de reis e sacerdotes irmãos, essas promessas a serem cumpridas em nossas vidas cumprir-se é um é fato mas o cristianismo não é não é ou não deveria ser interpretado como uma uma religião de ganhar coisas e para ficar rico por exemplo para não ficar doente por exemplo o texto bíblico é claro é claríssimo quando diz no mundo tereis aflições então também está entre as promessas que teríamos aflições a promessa também de vencer o mundo Jesus falou eu venci o mundo então quer dizer se ele venceu nós venceremos também por ele através dele mas ter coisas conquistar coisas tomar posse de coisas isso não é a marca do cristianismo a marca do cristianismo é a propagação do evangelho de acordo com a imitação de Cristo e Cristo sofreu e se Cristo sofreu obviamente os cristãos vão sofrer imitando o Cristo porque serão mal interpretados o padrão moral do cristão ele não é extravagante ele não o padrão moral do cristão ele é diferenciado ele não se adequa à sociedade consumista por exemplo ele não se adequa a uma sociedade sexista por exemplo ele não se adequa a uma sociedade violenta onde as pessoas votam num candidato que faz sinal de arma com as mãos por isso que o servom da montanha é claro pacificador quem é pacificador não pode propagar a violência de forma alguma nem de forma ideológica de jeito nenhum ser cristão implica em estar pronto a morrer pelo outro falamos outro dia que se Cristo morreu logo todos morreram o amor de Cristo nos constrange porque se ele morreu eu morro junto com ele fazendo as obras dele isso é tão profundo esse relacionamento de Deus com o ser humano que é o coroamento da criação porque lá em Efésios quando ele fala do relacionamento marido e mulher ele fala que o marido dá vida pela esposa como Cristo deu a vida pela igreja percebe meus irmãos então essa coisa de ganhar esse entendimento de ganhar de ter de não ficar doente de tomar posse isso é uma leitura equivocada porque o texto é claro não tereis aflições e se quer ser e se quer ser cristão no caráter profético esteja pronto preparado para sofrer perseguições passar por agruras ser mal interpretado não ser aceito como os profetas não foram aceitos vamos ler o texto de novo porque de repente dá a impressão que eu estou inventando olha lá regozijar bem-aventurado sois vós verso 11 no capítulo 5 quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disser todo mal contra vós se eu estou levando uma vida correta uma vida certa uma vida cristã em profundidade jejuando lendo a sagrada escritura buscando a Deus tendo relacionamento real com Deus as pessoas vão se afastar de mim vão mentir contra mim porque o padrão muda não sou eu que invento um padrão o padrão acontece naturalmente porque é de acordo com as escrituras o cristão não pratica nenhum tipo de abominação o cristão não pratica nenhum tipo de perversão em qualquer área e o verso 12 regozijai-vos e resultai fiquem alegres quando estiverem mentindo e praticando algum mal contra vós e percebindo porque assim porque grande eu gosto do galadão nos céus pois assim perseguimos os profetas que viveram dentro de vós ou seja o galadão de profeta é dado para aqueles que de alguma forma sofrem perseguições do mundo por aqueles que interpretam mal o evangelho amém olha fique firme na presença do Senhor leia a palavra de Deus outro dia falaram com um aluno nosso que ele estava ultrapassado que a pregação dele era muito bíblica que ele tinha pregar posses tinha que ir tipo assim você vai ganhar um carro é mesmo eu falei para ele continua pregando a pregação bíblica continue ultrapassado é um absurdo né irmãos é um absurdo mas que Deus ilumine a vida de todos porque olha que interessante o verso 14 para a gente encerrar vós sois a luz do mundo desculpa verso 13 vós sois sal da terra se o sal vier a ser insípido como lhe restaurar o sabor para nada mais serve se não para ser lançado fora ou seja enquanto nós estivermos incomodando a sociedade com a pregação real justa verdadeira do evangelho de transformação da paz as pessoas nós cedemos sal e vamos incomodar as pessoas amém fico a paz do Senhor sermão em Cristo pastor Edson Assembleia de Deus brasileira até o próximo vídeo fico a paz do Senhor